Tinha que o povo te ama Mas caralho também vou ficar Se mostrar sua face pra mim Este mundo eu vou desdentar E vem brincar, cantar Soltar a alegria, extravasar Soutinga e daí, não vou negar Outra face na avenida, o sismi hoje vem mostrar E vem brincar, cantar Soltar a alegria, extravasar Soutinga e daí, não vou negar Outra face na avenida, o sismi hoje vem mostrar As caras, em volta a lenda avançou No tempo se eternizou Homens despertam outra personalidade Uma fã de liberdade Bacanais e saturnais Onde surgiu o carnaval, consagração ao Deus plano Permanece ainda o fogo sagrado Palpitando em nossos corações Eu tô louco, tô louco Chegando a mãe louca, já tô louco, desfogo A deusa da folia, vem brincar no carnaval Chegando a mãe louca, já tô louco, desfogo A deusa, vem brincar no carnaval A noite em Veneza era tradição Arlequim e colombina, Arlequim e colombina prolongavam traição Traído era Pierrot, essa São Marcos era parte do amor Traído era Pierrot, essa São Marcos era parte do amor Tem que dar as cadeiras aí, mas cada um também vou ficar Se mostrar sua face pra mim, deixa engano eu vou desvendar Tem que dar as cadeiras aí, mas cada um também vou ficar Se mostrar sua face pra mim, deixa engano eu vou desvendar Vem brincar, soltar a alegria extravasar Soltinga e daí, não vou negar Outra face na avenida, o cinza e hoje vem mostrar Vem brincar, soltar a alegria extravasar Soltinga e daí, não vou negar Outra face na avenida, o cinza e hoje vem mostrar Máscaras, enquanto a lenda avançou O tempo se eternizou Homem desperta, é uma outra personalidade Uma fã de liberdade Bacanás e Saturnais Onde surgiu o carnaval, consagração O Deus pão, permanece ainda o fogo sagrado Palpitando em nossos corações Eu tô louco, tô louco Chegando uma mãe louca, já tô louco A Deusa vem brincar no carnaval Chegando uma mãe louca, já tô louco A Deusa vem brincar no carnaval A noite em Veneza era tradição A pequim de Colômbia, a promovam traição Traindo era, me errou Pra essa São Marcos, era parte do amor Traindo era, me errou Pra essa São Marcos, era parte do amor Fiquei pras cadeiras aí, mas carado também vou brincar Se mostrar sua face pra mim E daí, não vou negar Outra face na avenida E daí, não vou negar Se mostrar sua face pra mim A gente vai brincar no carnaval Em boa lenda avançou No tempo se eternizou Homem de espera, não vou trabalhar Começar sua grande casa Obrigado.